E aí galera, beleza? Tudo bom? Rolêzinho de Renegade, tô indo pegar aqui a Jararaca Chegou de Fortaleza Eu vim duas e meia da manhã deixar ela na bis Muito macia a bisinha, boa viu? Agora a Broise é demais também, né? A Broise é mais macia ainda Contra buraco e tudo, né? A bisinha é gostosa de andar Tá aí ela esperando aí Chegou agora nessa van aqui da ambulância Foi só receber remédio em Fortaleza E aí? Jararaca Foi bom? Foi ótimo Eu ia levar ela, mas lembrei que o carro do pai não tava aqui, né? Não quis deixar o velho em pé Ele precisar ir na rua Passa coisas dele Ou coisa de saúde, né? Ó o Fastback Maturo Deixa eu botar por trás Deus o livre, acontece algo Não tem como o pai ir até nós E Deus o livre, acontece algo por aqui também Sei que muita gente só tem uma moto ou um carro, né? É o costume Pra nós tem que ter dois Sempre tivemos dois, três, né? Tinha três Tinha Trailblazer S10 preto E S10 executivo Ó o Francisco O melhor borracheiro de que já dá Sai daí 13 pontos Chega lá Seis, sete, hein? 40 Mas recebe lá em uma hora, né? Aí tem que esperar a volta O dia todo a gente vai esperar a volta Pois é Eu ainda ia de todo jeito que eu marquei, né? Mas aí ela me perguntou Tu vai mesmo? Ela deu a entender que ainda tinha, né? Como marcar Ih, marcou Aí eu peguei não? O pai vai ficar em pé aí? Não sei Achei bom Sem dinheiro Eu tenho que comprar uma pilha Um refil de cheiro pro quarto Uma pilha pro quartão da pousada Eu ia direto, mas vou por aqui mesmo Olha aí, nossa igreja Tá linda, viu? Ó Dois carcarazão conversando ali, ó Dois carcarazão lá em cima Ó Olha aí o parado aqui, ó Não tem nem semáforo, nem nada Tá limpando o limpador Fazendo um barulho, mas tá Passar o dia deitado hoje? O resto da noite Jantar, calçada Aí vem, né? Na ban, né? Na ban Tchau! 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 15 e 16, sei lá, bem miúdinha. XR, ó, vermelha. Chegou um brás azul, ó, o cara aqui, ó, a Thalha Twista. Aro vermelho, minha xadrez, parece da Croácia. Valeu, Caba. Chamei ela pra vir jantar ou andar. Dessa vez a película do relógio aqui ficou, viu? Ficou bem coladinha. Atenção, Tim, reneguei desligado. Tá, tá. Valeu. Rapaz, essa Tim, claro, passa o dia enchendo o saco, viu? Não vou deixar a fivelada aí. Tornada amarela. Eu ia parar ali na Twista, mas... Eu ia comentar ali parado mesmo na Twista, ó. Mostrar, né, o assento aqui, dá pra guardar um documento. Tem conta giro. Fechando. Todo dia eu passo aí. Vou trazer o capacete, fazer um vídeo aí pra vocês. Bem legal da Twista. Tá chegando a 300, né? Ontem eu assisti no YouTube um boato de uma XR 200. Só que é... É meia bróis ela, né? É meia parecida com a bróis. Eu vi uma bróis com o nome XR, assim. Nem lembrou muito dessa XR... Dessa XR aqui não, né? Apesar de ter o nome XR C200 também. Enfim. Aparentou ser uma sucessora da bróis. E não dessa XR antiga, né? Mas... O NXR também ficou legal, né? Que foi a junção da NX e XR. E é legal como a gente tá velho, né? Que... O primo do Hélito tem uma 190. Muita gente, eu pergunto da XR... Sabe nem o que é, né? Pessoa de 25 anos. Que não é nem tão nova, né? Não sabe o que é uma XR 200. Uma NX 200. Eita. Engatei a réis ao teu pé. Se eu tivesse acelerado... Caminhamos um Volkswagen. Atrás de nós. Cara, eu tô... Até agora, todos os vídeos ali do Mossoró... Tá muito legal o ângulo, né? Lembrando... Tem aquela oia de peixe, né? Pega de um retrovisor pro outro. Mas eu acho muito esticada. Aí pega a encrenca. Mas essa que eu tô usando, eu tô adorando, né? Sou espectador também. Se você quiser olhar o retrovisor aqui, ó. Você vê. Se quiser olhar o retrovisor daqui, você vê. Tá bem posicionada, né? Vê a frente. Vê a tela. Você tem quatro opções aqui. Eu cinco, né? A frente, painel, retrovisor, a tela e o outro retrovisor. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Ela não tá estourando, né? Pode dizer que agora estoure. Pela primeira vez que eu tô mostrando, né? Como o sol tá de lá pra cá, ó. Mossoró ali, Aracati, ó. Agora não tem condição, né? Não estourou nem uma vez. O solzão tá se pondo mesmo. Queria ter colocado as paletas, viu? Gostou, pessoal, de mais um passeio de Jeep Renegade Diesel Longitude 2020? Deixa o like, se inscreve. Vídeo todo dia, onze horas, dezoito horas, vinte e três horas. Meu Instagram é Brito Almeida e YouTube. Tudo junto. Temos Biz Renegade S10 e Broiz. Todo dia tem vídeo. Valeu. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fui. Obrigado. Tchau. Fui. Fui. Fui.